E aí, tropa, qual vai ser, gurizada? Tranquilo? Vamos ali dar uma abastecida na moto, a gente tem que fazer uma correria diferente hoje. Vamos lá na Zona Norte, lá em Alvorada, que é da região metropolitana aqui, com certeza deve conhecer, né? Morei lá, inclusive, bastante tempo. Morei lá vários anos. E vamos lá buscar uma parente, minha cunhada, na verdade. Eles vieram de Santa Catarina, os parentes nossos aí. E aí, a guria vai nos visitar hoje, então vou lá buscar ela. Já vou aproveitar, vou ali no posto, calibrar o pneu da moto, faz tempo que eu não ando, tá parado, faz bastante tempo. Botar uma gasolina e vamos deslocar lá, então, pra Zona Norte. Vamos ali, vamos calibrar os pneus. Até queria trocar uma ideia com vocês aí. Não sei se o áudio vai ficar muito bom, tá? Porque eu tô com aquela touca ninja, conhecida aí como balaclava. Então, isso aí acaba abafando um pouco a voz, mas eu acho que não vai impedir muito, né? Não vai atrapalhar muito. Vamos falar sobre calibragem de pneu. Tive dando uma pesquisada aí essa semana. E eu tô seguindo o manual aqui, ó, da moto, né? Mas eu acho que esse pneu fica muito cheio, meu. Ah, o pneu fica uma pedra. O manual manda colocar 36 na frente e 42 atrás. Ou seja, 36 dianteiro e 42 traseiro. Fica muito cheio o pneu, meu. A passa nos buracos, eu tô notando a moto um pouco rígida, um pouco dura, digamos assim, né? E aí, tive dando uma pesquisada. Pode ser que seja isso, assim, né? Porque o pneu tá muito cheio. Aí, vou descer um pouco a calibragem aí. Vamos botar ali agora, ali, vamos ver. Mas talvez... Talvez botar uns... 33 na frente. 35 traseiro, 36 traseiro. Vou descer aí uns 3 ou 4, cada um deles aí. Vamos ver o que que... Como é que a moto se comporta aí. Eu acho que vai ficar mais confortável pra andar. E, inclusive, vai favorecer o grip, né? Do pneu. Pra quem gosta de dar um rolê mais forte aí, que não é muito o meu caso. É... A gurizada anda com o pneu bem murcho. Menos de 30, inclusive. E é isso aí. Vamos dar uma banda lá na Alvorada. Alvoradão. Um bairro... Porto Verde. Jardim Algarve. Sei se alguém conhece. Até se alguém for de lá... Deixa nos comentários aí. Quando vê, a gente até se conhece. Porque eu morei bastante tempo lá. Conheço uma galera. Morei aí praticamente uns... 15 anos. É, morei bastante tempo lá. Toda adolescência aí. Toda adolescência. Acho que desde Piazão. Fui sair de lá com... Com 20. Nossa família mora lá também. Então... Volte e meia. Tem que dar uma passada lá. Gosto bastante. Me sinto em casa ainda. Sempre que eu dou uma passada ali em Alvorada, me sinto em casa. Alvorada é uma cidade aqui do lado. Pra quem não conhece. É região metropolitana de Porto Alegre, né? E é... É do lado de Porto Alegre aqui. Tá uns 25 km. Acho que nem isso. Uns 22, 25. Um tirinho aí de... 20 minutos andando. Meia hora andando. Tem que abastecer a moto também. Na hora... Primeiro vamos abastecer. Depois vamos calibrar os pneus. Esse posto daqui eu não curto muito. Acho que eu vou no outro ali. Vou botar uma mixaria, botar uns 50 pila. Já vai dar... Meio tanque. Cinquentinha. Uma mixaria é modo de dizer, né? 50 é 50. Tem o seu valor. Mas... Quando se trata de gasolina. 50 reais. Não dá mais nada, né, meu? Não dá nem 10 litros. Acho que dá uns 9 litros. Pelo preço que tá a gasolina. Então... Tá complicado, meu. Pra quem anda de carro aí, ó. Bastante, assim... Precisa se locomover. E... E... Utiliza veículo com motor aí, 2.0 pra cima. Deve tá complicado. Porque um veículo que faça menos que 10 por litro... Veículo que faça menos de 10 por litro... Tá... Tá bem complicado. Fica aí. Fica 1 real. Praticamente 1 real o quilômetro, né? Se teu carro fizer uns... 6 por 7 por litro... Tu tá pagando 1 real o quilômetro rodado. E eu acho um valor bem... Bem excessivo. Vamos naquele posto ali, ó. Aquele petrobrado ali. Essa aí é top, hein. 450 a gente chegou na massa. Vou filmar pra vocês ali a calibragem. Tomara que o cara não derrubbe gasolina aqui, meu. Bah, eu... Já tive outras motos menores, né? E... Aconteceu algumas vezes. Eu torço... Pra que não aconteça com essa aqui. Uma hora vai acontecer. É inevitável, né? Mas o cara tenta evitar. Tem comum aqui, meu. Essa lá. Tem comum aqui. Vamos botar 50, por favor. Sim. Só que de gentileza, mano. Cuidado pra não meditar o agulho aqui. Valeu. Não, eu vi esse dia. Mas tava guardada. Então ainda tá. Mais ou menos limpa, né? Tá bem nova ainda. Sim, sim, sim. Tá bem nova. É uma de 900. Deu um bom aumentado no preço, né? Baixou? Pode ser. Pode ser. Valeu, irmão. É nóis. Não precisa. Tem calibrador, meu? Sim, não. Pode ser. Ali? Tá, valeu. Que é pesado pra manobrar, rapaziada. Uma bagulha chatinha. Pega a visão. Dentro do Jet Oil. Filmando pra vocês aí. Sem corte. Aí, ó. 32. Botar 33 na frente. Dá pra ver aí. Então, vamos andar com 36. Se eu achar que ficou muito cheio ainda, eu desço mais uma. É, esse aqui desceu, desceu bastante, tá? Tava com umas quase 40. O manual manda botar 42. Ele tava com 40. Desceu pra 36 agora. Vamos ver se a gente nota a diferença. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É, notei... Notei ela mais pesadinha, assim, ó. Pra trocar de direção. Ela fica mais... Mais firme, mais pesada. Mas... É, nos buracos aqui, ó. Aparentemente... Aparentemente melhorou. Parece ter ficado um pouco mais baixa. Vocês podem até rir aí. Ah, baixou 3 libras do pneu, notou diferença. Mas dá, dá diferença. Pouca diferença, mas o cara nota uma diferença. Vou pegar aqui a Protássio Alves. E marcha. E marcha. Mas não sei visitar antes de ir lá de água Eu não toco o mundo aos baianos Eu paro os caras de margem Eu sei Aumento esse grave e aviso na rua Que só desligo de manhã Mas fica à vontade e acende o flag E limpo aquele cheiro de modelando E topa esse som desse golfe sapão Quem for trabalhar vai virar Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueço do meu gol quadrado Sonhei há muito tempo com isso aqui, né, neguinho? Cê lembra nós no tapete da sala? Minha mãe só me falava e acorda cedo E a gente só sonhava com os Opala Querendo as melhores da quebrada Querendo andar de golfe e GTI Pensava que o mundo era tão grande Mas hoje sei que é pequeno e tal Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E às vezes o pouco faz muita gente feliz Notei o pneu, o pneu tá com mais gripe Realmente, deu uma pequena diferença Se alguém quiser rir aí, deixar nos comentários Pode folgar, mas notei 3 libras, 4 libras no pneu Dá bastante diferença Ela tá mais pesada, tá mais no chão Principalmente na parte traseira Na roda traseira da moto Notei que ela ficou mais sentada, sabe? Não curte o moleque, só pensa em chivete Depresenciei que a brudas me vira honete E hoje nós o veste, tá sobrando amor Os tapestes, o mundo que favela não tem valor Hoje o sombra e o sombra, é genuliza o povo A nossa evangelada faz o bem nesse calor É que o mundo que mora hoje Mas pode subir ser mais feliz É isso que o mundo se decidiu Passo Dornelis Limite Viamão-Porto Alegre Aqui é Viamão Estrada, Caminho do Meio Caminho do Meio E aqui, aqui entramos em Alvorada Já É uma tríplice fronteira Vamos ver se é ano É foguete Controle de tração atua toda hora É não, bem melhor pra curva Não, bem melhor pra curva Não, bem melhor pra curva Chegamos na quebrada Deixa eu ver se tá filmando Filma Me criei aqui pra dentro Aqui meu, que eu conheço bastante O gurizinho pediu ali um corte Eu quero mais Chegamos no Porto Verde Cuidado com as pedras Esse pé vai aqui E aí o outro vai lá no outro lado Entendeu? Batulher Fechou? Vamos embora então Deslocando aí pra casa aí Tranquilidade Tô acompanhado aqui né Como já falei pra vocês aí Da minha cunhada Ela é criança ainda É nova É pré-adolescente Então é a primeira vez que ela anda de moto Não vou Não vou abusar muito Vou bem tranquilo aqui Pra não assustar a guria E aí E é isso aí Não vou forçar aqui pra não assustar ela Mas ela tá gostando aqui Tava dando risada Então Legal até pra introduzir no mundo das duas rodas né As pessoas aprenderem a gostar E perder o preconceito Demonstrando aí que Se tiver prudência Se tiver cabeça boa Se tiver respeito A probabilidade de acontecer algum acidente Alguma coisa é bem menor Então É bom conscientizar desde cedo Com quem que ela vai andar Como que ela vai andar Mostrar também que não é um bicho de sete cabeças Só ter respeito E andar esperto Mas ela tá gostando aqui Tá faceira Tá dando risada Mas é isso aí Sem mais delongas Obrigado você que assistiu até aqui Se gostou do vídeo Curte Comenta Compartilha Se inscreve no canal E é nóis rapaziada Até a próxima Valeu As melhores da quebrada